vamos dizer assim, ele viveu do Kakele, né? E eu acho bacana falar isso daí, porque ele partiu dessa, de viver do Kakele, e ele foi observado pela Steph, pelos desenvolvedores, e hoje ele é um dos SCMs contratados da Viva Games. Então, assim, pra quem tem um sonho de trabalhar com o jogo e tudo mais, de viver de um jogo online, né?